Diabo aperta o fim, porque a saudade eterna me fez lembrar do irmãozinho Que na vida bandida, sua vista escureceu Olhei pro céu e pedi a proteção de Deus E Deus como resposta, me tirou a certeza Aê, tá ligado? Manda abraços pro compasso de fé Que tão vivendo a vida louca atrás do murão Representando a nossa casa Canal Funk Reliquianos Aqui é só pancada, mano Manda perto do irmãozinho, porque a saudade eterna me fez lembrar do irmãozinho Que na vida bandida, sua vista escureceu Olhei pro céu e pedi a proteção de Deus E Deus como resposta, me tirou a certeza Na lua de São Jorge, fortalece das estrelas Jesus Cristo me liberta, eu estou sofrendo Na rua cena é triste, na cadeia é só veneno Em qualquer presídio, liberdade é a vida Satisfação daquele jeito Vá que São Morel, porém, cada rua Maranhão, esquina, contenção Se der três passos em paz, o pé me vai deixar o chão Unidos para sempre, não queira furar a lupa Pra separar a família, nem cobalar de vaso Quebrada de conceito, paro e mando ainda pé na lata Alcorda de São Martim, mostardinha sempre a bala Mangueira e Vietnã, distância e os coelhos Se brota alemão, leva só de atorfeiro Com a roupa e meus comparsa, que eu não posso me esquecer E joga MDS e traje da TVB Sangue, vique e fofão Que representa a facção No estilo diferente, mandando os pancadão Use mão, muita saúde e sempre felicidade Posso morrer da guerra, mas não perca a dignidade Use mão, muita saúde e sempre felicidade Posso morrer da guerra, mas não perca a dignidade Quebrada de conceito, paro e mando ainda pé na lata Alcorda de São Martim, mostardinha sempre a bala Mangueira e Vietnã, distância e os coelhos Se brota alemão, leva só de atorfeiro Resorcia, sou o chato, facção de afogado No estilo diferente, meu mano, é esculacho Um alô MC Bogo, que puxa a OTR Vique da MDS, é nóis que prevalece Um alô pra minha facção, que é claro que eu não esqueço Alô pra BDR, que puxa o bonde do gueto Alô pra ISKFC, que sempre vem na facção Mas de novo na ativa, eu sou se a dos pancadão E o mano aberto vir, porque a saudade eterna me fez lembrar do irmãozinho Que na vida bandida, sua vista escureceu Olhei pro céu e pedi a proteção de Deus E Deus como resposta, me tirou a certeza Na lua de São Jorge, fortalecendo as estrelas Jesus Cristo me liberta, eu estou sofrendo Na rua a cena é triste, na cadeia é só veneno Em qualquer presídio, liberdade é a vida Satisfação daquele jeito, aqui São Morel Em cada rua, maranhão, esquina com tensão Se der ter espaço e falso, bebe e vai beijar o chão Unidos para sempre, não queira furar a lua Pra separar a família, nem com bala de vaso Quebrada de conceito, paro e mando ainda pedalado A volta de São Martim, mostradinha sempre a vaso Mangueira e Vietnã, distância e os coelhos Se brota alemão, leva só de atropelo Os irmão, muita saúde e sempre felicidade Posso morrer na guerra, mas não perca a dignidade Finalizando essa letra, eu não deixo de falar Eu sou a CABD e a FAQ e São PCA Finalizando essa letra, eu não deixo de falar Eu sou a CABD e a FAQ e São PCA Me dá louco, é nóis que tá Me dá louco, é nóis que tá Alô, MC Bob do Borrell, é nóis pra que são da OPC Sempre pra divulgação, vem que vem, é nóis Alô, Check DJ que nem, DJ que nem, DJ que nem, Dije que nem Crack, todo canto tem É mal agora, é mal agora, é malário, é mal agora, é mal agora, é irmão uma porra DIVU, DIVU, DIVU Tchau, tchau.